Especial para quem quer aumentar a velocidade do computador. Eles também podem ser a resposta para quem tem um micro mais velhinho e não quer comprar um novo agora. Os SSDs substituem os HDs tradicionais, com muitas vantagens. Se você está pensando em trocar seu computador, preste atenção nesta reportagem, hein? Um processo simples e fácil promete não só deixar sua máquina muito mais rápida, mas também aumentar a vida útil dela em alguns anos. A solução é simples. Basta substituir o HD do seu computador por um SSD. Você nunca ouviu falar? Bom, SSD é a sigla para disco de estado sólido, uma nova mídia de armazenamento que traz uma série de vantagens em relação ao disco rígido tradicional. Uma das principais vantagens é a probabilidade de falha. Muitas pessoas têm perdido informações no HD. Se o computador cai, se o HD cai no show, a probabilidade de perder dados é muito grande. Como o SSD não tem nada mecânico, isso já não existe. As informações são armazenadas em chips NAND, que são os mesmos chips que se utilizam nos pendrives. Diferente dos HDs, os discos de estado sólido não utilizam qualquer processo mecânico. Enquanto o HD funciona de forma bastante similar aos antigos toca-discos, o SSD é 100% eletrônico. Constituído por placas de memória flash, o acesso aos dados gravados no SSD é mais rápido e o consumo de energia também é menor, o que significa maior duração de baterias nos computadores portáteis. O HD é uma tecnologia dos anos 50. De lá para cá, evoluiu muito no quesito capacidade, mas não tanto na velocidade. Para se ter uma ideia, os HDs mais rápidos têm velocidade em torno de 15 mil rotações por minuto. Mas essa velocidade você só encontra em HDs especiais, usados geralmente em servidores. Nos computadores comuns, a velocidade não passa de 7.200 rotações por minuto. Nos notebooks, os HDs em geral rodam a 5.400 rotações por minuto. Para você ter uma ideia do quanto isso é lento, para atender as necessidades de um processador de última geração e muita memória RAM, seria necessária uma velocidade de algo em torno de 195 mil rotações por minuto. Quando você olha como tem sido o desempenho do computador, olhando um processador, temos dual-core, quad-core, seis cores. Se olhamos a memória, também tem evoluído. Hoje temos DDR2, DDR3, a frequência, a velocidade, atende a necessidade do processador. O HD se mantém igual. Quando você olha todos os componentes do computador, aquele que não tem evoluído enquanto velocidade é o HD, é o componente mais devagar. E, portanto, se torna um gargalho no desempenho do computador. Resumindo, o HD acaba se tornando um verdadeiro gargalho no desempenho da máquina, mesmo que ela tenha um processador superpotente e muitos gigas de memória RAM. A substituição por um SSD resolve o problema e o processo de troca é bem simples. A primeira coisa a fazer é retirar a bateria do seu laptop, abrir o compartimento e extrair o HD. O aparelho deve estar, obviamente, desligado da tomada. Outro detalhe, a troca só pode ser realizada com máquinas que tenham um disco rígido ligado em porta SATA, que é o que acontece na maior parte dos micros atuais. Um computador de 6 anos para cá já tem porta SATA. Se um computador de 6 anos, provavelmente vai ter IDE, aí não vai dar. Mas um computador de 6 anos, com certeza que já tem uma porta SATA. Pronto, no lugar do HD você instala o SSD. E agora, com o disco rígido fora do computador, faz um clone dele. Ou seja, copia todo o conteúdo do HD para o SSD. Assim, terá uma máquina idêntica, inclusive com as mesmas configurações, arquivos e sistema operacional. Para fazer a clonagem, você encontra uma série de aplicativos na web. No nosso caso, usamos um CD que veio no kit de clonagem do SSD. Alguns minutos depois, uma nova máquina. Olha quanto tempo esse computador levava para iniciar antes da troca. E agora, a mesma máquina com o SSD. Menos da metade do tempo. A velocidade de inicialização já chama a atenção. E ela também marca presença na hora de abrir aplicativos, editar vídeos, trabalhar com imagens e muito mais. Bem bacana! Agora, detalhe importante. O preço. No Brasil, como de costume, tecnologia é coisa cara. Aqui, um SSD de 120 GB sai por algo em torno de 500 reais. Nos Estados Unidos, custa o equivalente a 200. Mas se formos pensar que um computador novo não sai por menos de 1.500, talvez valha a pena, ainda que não seja assim tão barato. Ah, e o HD que você retirar do seu micro pode continuar tendo utilidade, hein? Você pode usá-lo como disco de backup, por exemplo. E aí, o que você achou da ideia, hein? Se resolver fazer o teste na sua máquina, ou se já tiver feito, conte para a gente o resultado. Deixe seus comentários e ajude outros que ainda não decidiram.